e aí mais um dia aqui na ferro viária e aí pessoal não se deixe de deixar o like se inscreva e se inscrever no canal sabe é bom morar aqui que é um negócio seu amor você tem que proteger mas sabe você morar sozinha isso não é bom e não acredito lixo de novo que perfeição ai já pensou o menino deu uma flor para mim meu coração até chegar amolecer só de pensar e falar mas claro que não né olha só só toda suja oi bob obrigada menino é que você é meu cachorro né é diferente de um menino oi 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 não acredito hoje tem conserto de novo na máquina eu odeio os consertos odeio Não me diga Os Chromebooks se esconderam de novo Não acredito nisso Agora vou ter que achar todos os Chromebooks de novo Ah, e aí, hein? Só cantando, hein? Chromebooks e guitarrista Tem mais alguém aqui? Não E aqui? Não Deixa eu tentar abrir essa geladeira Não consigo Ah, professorinha Querendo só dar aula, hein? O quê? Você tem uma coisa importante para eu falar? E o que que é? O quê? Um moço, enquanto eu estava dormindo, veio aqui e escondeu todos os Chromebooks? Ah, então ele escondeu todos os Chromebooks E tem um segredo também Ah, tá Então eu tenho que achar todos esses Chromebooks Que cada um Chromebook vai me dizer Onde é que está o Chromebook sereia Acertei? Acertei, que bom Vocês sempre me dão dicas, né? Pi, 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 pi No mar É, isso é meu alvo Ela é uma sereia e é a rainha dos Chromebooks Tá, eu tenho que continuar achando os Chromebooks Deixa eu ver Algum crumpete aqui Lá Tem um papel que nunca esteve aqui antes Uma árvore Será que é essa árvore? Não sei, vou deixar ele aqui Deixa eu ver Oi peixinho Não Pelo menos não tem nenhum crumpete aqui Vamos continuar procurando Oh, o crumpete roubou De nada por ter achado Eu imaginei que você realmente estava cansado De ficar lá dentro Por causa com tanto vermelho É verdade Fazer o que? Você é vermelho? Ah, tá A sua pista sobre a sereia É um lugar de visitante Ou seja, é um lugar público Tá Beleza Vou continuar procurando De nada De nada eu vou ter tirado lá Eu vou ter que pegar um barco Até uma distância do mar Tá Continuar procurando Tem um aqui O Crumpet que não gosta de enrolação Tá, então me fala logo a dica Eu vou ter que fazer Boca Note Pra chegar até lá Que que é isso gente Eu não acredito que eu vou ter que fazer Boca Note Pra chegar até esse lugar Uh, achei mais um Calma, Crumpet da Soneca Calma, calma Fala devagar, devagar Pra eu entender Isso Pi, 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 pi Eu vou ter que mergulhar Tipo, com até o negócio do oxigênio Ai, vocês só podem estar brincando comigo Pi, pi Eu não acredito que eu vou ter que mergulhar lá embaixo Tá, eu tenho que achar os outros crumbots Tem que Moranguinho, que bonitinho Tem que ser rápido, mas pra quê? Ok Tem que descer até o fundo e encontrar a rocha e os outros peixes Pipi Tá Obrigada 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 Obrigada